Tudo tá favorado, vai um brindinho pro Zé Calvado Tá tudo Opa! Pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu tô aqui nessa belíssima casa Olhem só, pra quem acompanha o YouTube Provavelmente já conheceu essa casa Vocês sabem que a casa é minha, eu comprei aqui no Brasil E o YouTube tá a pagar bem Nessa belíssima casa aqui, me mudei Me mudei, eu acho que me mudei faz queda Vocês estão acompanhando os vídeos atrasados Então, me mudei pra essa grande casa Nuno tá favorável Hã? Precisamos da sua ajuda O que diz ajuda? Ajuda, ajuda Oh my God! A gente tá tentando tirar as pantas lá de cima Eu tenho que subir Aí eu, é Então É Eu vim pra morrer no Brasil Ele é menos pesado, ele é mais magro Por isso que tem que ser, né? Mas tá seguro Cuidado, vai devagar Ele é levinho Então, se cair, você sai voando Não, mas ele não vai cair É só tirar a planta lá Isso Vai tirar aquela? É Aquela planta lá Pelo amor de Deus Tira aquele pé de coco Pé de cu? Pé de cu Você é maluco Você já levou a brincadeira pra um lado É brincadeira? Então vou descer Não sei se você quiser que não seja Não, não foi brincadeira É, os brasileiros é foda Olha só, me fizeram subir até aí Oh, você foi muito mais alto do que eu Testaram tua coragem Tua fé Tua coragem, tua fé Ai, então já posso roubar a barra? Ai, não Eu preciso me controlar bem aqui Eu não sei qual É, por isso eu disse que eu não sei quando é que vocês brincam E quando é que vocês não estão a brincar É tudo, tudo brincadeira É tudo, né? Você vai perceber Brasileiro é tudo brincar Me fizeram subir ali Essa senhora aqui Opa! Me obrigou Ele tá me obrigado a filmar Diz assim, ah, se você não me filmar Vou te denunciar Tô na minha mansão Anda pra isso A vida aqui mudou Mudou Se bem que daqui é nada o dono vai chegar e vai me chutar O que é que é chutar aqui? Chutar? Pode ser chutar Tipo Chutar Me dá este bico Ah, te dá de bico Você pode dizer que a sua vida tá pica agora? A brincadeira que me fizeram Aí, mostra só, mostra Cara O que foi? A pica Fui na barbearia Me falaram Faz o corte O famoso corte Corta em frente e pica atrás Cara, não, mentira É isso que me fizeram Só pra vocês verem Agora sim tô no Brasil Já tá brincando com a minha cara Nós agora falamos abusar Abusar? Tem um pouco de cuidado com essa palavra aqui Hã? É Eu não posso tipo assim falar Ah, tá me abusar Não É bom não É bom não, né? É bom não Assim que eu passar na rua e falar Ô, esse moço tá me abusando Aí só eles vão falar Qual é o problema maior do que você imagina? Pra mim ou pra ele? Pra ele Então vou dar Processo aqui pra gamber Pira essa casa aqui Casa dos ricos também Não tem como Não limpa a piscina Não Não limpam É a mesma porca Você pode cobrar que limpem a piscina Mas é caro manter isso aqui Pra limpar? Vou limpar, a casa é sua Ah, só pra vocês verem o quanto eu tenho respeito Vizinho Opa Olha E como é que você tira o lixo daí embaixo? Olha ali Meu coração tremendo Meu Deus Minha voaida Triguei E aí, como é que tá? Tudo em paz? Eu não tô a acreditar, meu Deus É a chuva? É a água da chuva Eu sabia Olha só, Vlad Eu já sei que depois vai me falar Por que eu fiz Por que eu tenho isso aqui O que tá acontecendo pra gente? É o cabelo dele Ah, não O que veio isso aqui, cara? Aí eu fui levar pra fazer o corte Quem que te levou pra cortar o cabelo? Murilo É o pica-traiva mesmo, né? Acho que todo estrangeiro quando vê Eles mandam fazer esse corte Aliás, eu vou falar Tá pica, tá pica Eu falei Então tá bom, tá bom Tá bom, patrão? Tá, tá Acho que já tá Já tá Vou fazer um tour pela sua casa Vou fazer tour pela minha casa agora Agora Tour pela minha casa Olha só Me deram permissão pra gravar aqui na minha casa Por isso Tour pela minha casa Vamos ver Aqui é o local Localizado Aqui Essa aqui é a entrada Essa lá é a entrada Essa piscina Água tá gelada Abue é fresca mesmo Essa Depois vou entrar na casa E mostrar como é que é Logo pra entrada Pra cá Eu não sei o que é que é aqui E nem sei se aqui tem cal Eu não sei se aqui tem cal Nossa casa é grande É um espaço considerável, né Vou dizer Aqui tem Tem estúdio É, tá Por ser uma casa grande Não tem como não ter embaixo, né Não, e aqui tá uma bagunça Eles me permitiram pra gravar em todos os sítios Então eu vou gravar em todos os sítios Vocês vão conhecer A casa do Vlad Em todos os sítios Tem os quadros roubados da Mona Lisa Aqui Vocês viram a situação que eles passaram lá, né Na Mona Lisa Esse quadro aqui Da Mona Lisa É gatuno Só pode ser gatuno Tem esse espaço aqui Aqui tá preto que nem eu Vou subir, vou subir Vou subir Subi, mas é Fazer tour pela mansão E vocês querem descobrir Olha Eu também, olha Olha O segredo desse vídeo Vocês já não perceberam Tipo Eu tô a mostrar a casa toda Pra vocês Posteriormente Virem roubar Se alguém vir roubar Aqui A culpa não é minha Eu só tô a fazer tour Tirando o facto de Aqui, o que é aqui O que seria aqui O que seria aqui Quarto de banho Tem quarto de banho Tô feio Ai não, tô bonito Com a pica atrás outra vez Eu Que fruta é essa Nem sei Nem sei o que é Eu tô a sentir frio Essa casa aqui Sabe aquela casa de terror Casas assombradas É que nem essa casa Eu tô com medo Tô com medo Parece ser uma casa Realmente assombrada Em qualquer momento Eu tô a pensar Que aqui eu vou encontrar Um cão Eu tô com medo De algum cito Aqui Essa aqui é a cozinha Essa já cozinha A casa aí tá um grande Assim que já cheguei Na cozinha Aí já cozinha Sem bola Eu não sei porque Que aqui estão Utilizando essa bola E ele vem E ele vem Nem mais Nem mais Nem mais Nem mais Eu literalmente Já dei volta na casa É muito grande Assim que eu já dei volta E provavelmente Daqui já estúdio Muita coisa que eles usam E depois deixam assim Muita coisa mesmo Que coisa aqui Que seria isso Um cheiro ruim Meu Deus Esse negócio é de gravação A maior das coisas Que tem aqui É de gravação De botija Que eu encontrei aqui Uma botija de gás Tem essa Tem essa Ali tem imagem É bastante botija de gás Tem aqui Essa aqui é a prancha Do Scooby Segundo a pessoa Que me falaram aqui Tipo O Scooby Utilizou essa prancha Antes de ir no BBB Olha só Tem muita coisa aqui Isso aqui Essas bolas são Mais pesadas Que a minha Meu Aqui tem duas bolas Duas bolas Indo pra cá Indo pra cá A casa é grande Meu Aqui já é a entrada Do estúdio Tipo Eu fui dar volta Ali Aqui já é a entrada E ele já está preparado Pra gravar o vídeo E eu também já estou Preparado pra gravar o vídeo Então vou ir lá gravar Porque as pessoas já estão aqui Eu vou me preparar Eiii Ancaramece 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 Golo Só tentar apresentar as coisas aqui na história Não está entendendo muita coisa Só o Vlad pra explicar Por que aqui tem muita bagunça Porque o O Balinha está de mudança Ele estava morando aqui Agora está mudando de casa E está levando todas as coisas dele embora Vocês estão a pensar Que a mudança é tipo Noutro estado É aqui próximo Ele é vizinho Já mostrou a casa dele? Eu não mostrei Ele é vizinho Ele vive Tipo A casa é essa Ele vive lá Lá frente É a mudança Que ele está fazendo Essa aqui eu já vi no vídeo Já vi Eu nem sabia que tinha Essas matérias aqui Acho que Funciona com pilha Não Essa daqui é só Decoração Só Essa aqui não funciona Ah não funciona? Ela não tem filtro não Ah Ela faz um barulhinho só Parece que funciona com pilha É Parte da frente de casa Me permitiram entrar Nessa casa do Platão Isso já era sabido Que vocês iam encontrar Isso aqui Ao entrar na casa Tem esse daqui Ali É o estúdio de Hora Épica Aqui É o meu estúdio É mentira Aqui não é meu estúdio Aqui é É a sala Aqui é o estúdio Do Hora Épica Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Estúdio do Hora Épica Pra quem não conhece Hora Épica É o canal do Vlad E do Blá Do Balian As coisas aqui São sérias Aqui o trabalho é sério Nem posso gritar As câmeras Acho que essa parte Essa parte aqui Essa parte aqui é de fora Eu tava aqui fora Já Essa parte aí é de fora Eu já tava aí Vocês viram Esse negócio O que que é isso É a casa mais aleatória Aqui tem muita coisa aleatória O que que é isso Fisga Eu acho que nem posso Nem posso pegar com a mão Mas eu Vocês sabem né Eu gosto de morrer Tem muita notoriedade aqui Olha só Aqui tem colecionado Aqui colecionam tudo Isso tem de tudo Sério Tem de tudo Tem tudo aqui Vocês sabem quem é esse Vocês sabem quem é esse homem Vocês sabem quem é esse homem Gustavo Lima Eu perguntei Eu perguntei se eu posso subir Fala lá Pode subir Então tá aqui Tá subir Nem tá aqui Não posso fazer barulho Tem tudo a ver Tadeira Essa aqui Será o meu futuro quarto Assim já Aqui é o meu futuro quarto Porque eu quando entro aqui Oh my god Banheiras aqui Que banheira grátis Aqui tem quem Não tem nada Não tem nada É só minha tom de mudança Ah eu que vou morar aqui né Não tem nada É muito bom A minha vida é boa Eu só via isso nos vídeos Eu só via isso nos vídeos Olha onde é que eu tô Mas de verdade Esse é um saci Algo que eu realmente notei E eu acho que vou passar a fazer também É ter esse negócio aqui Planeamento Pra você também ficar atualizado nas coisas E realmente ter uma boa atualização Esse é o primeiro quarto E eu acho que esse é o maior quarto Olha também Então aí Olha Oi Sou traficante e conversa assim Vendo aqui Esse é o primeiro quarto Eu acho que aqui tem outro quarto Eu acho que aqui tem outro quarto Vou tentar ir ver lá Tá cheio de café Acho que eu não vou entrar nesse quarto de banho O quarto de banho Porra Eu nunca aguento É que esse outro quarto Eu acho que posso entrar Já entrei também Não vou perguntar mais se posso entrar Os homens estão arranjando aí Olha Estão consertando aí Meu Deus Isso sinceramente Isso é muito antigo Isso é só dos tios Essa parte da casa Eu não vou mostrar Tia tá arrumada Mas é que eu não posso mostrar Tô proibido de mostrar Desculpem É isso Mas vocês sabem Se vocês deixarem 25 mil likes Eu invado a casa e mostro Meu Fodei-se agora Tem outras Outras partes pra eu vos mostrar E vai ser outras partes As últimas partes que eu vou vos mostrar Porque eu tô cansado de gravar Eu serei muito Muito louco Isso tudo que eu tô a viver Nem eu mesmo tô a acreditar Que eu tô a viver isso Porque eu via tudo Que eu tô a ver aqui Eu via de fora Via só por vídeo E hoje eu tô aqui Tipo pra mim é Agora é hora de motivação Pra você que pensa em ser criador Pra você que cria vídeos E tá aí a querer desistir Não desiste Eu também Eu não acredito que eu tô aqui ainda Minha ficha ainda não caiu E eu tô aqui Só mostro o quanto Isso realmente é possível Mas é isso Não desiste Não desiste Não desiste